Onde você está agora, se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão, pra salvar meu coração Eu iria te buscar, muito além do prazer Ele é o nosso amor, vou muito além da razão Essa paixão, sou minha irmã, vai morrer Sou mais eu e você, tenho só coração Onde você está agora, se eu pudesse imaginar Onde você está agora, se eu pudesse imaginar Enquanto não ouvia a sua voz Amor, será que é tão difícil me dar Eu quero com a noite só pra me lembrar De quando estava aqui, fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraçava o meu corpo e que nada terminou E que eu vou chegar Quando acordar, que eu vou sentir teu corpo Meu amor, meu amor Como mais a primeira vez, deixa eu sonhar Se eu pudesse imaginar, que ainda posso te amar E aí E aí E aí Obrigado.